Jornal da Manhã e 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 Contei da nossa vida, nossa história de amor, de tudo que vivemos, que pena Toninho, Toninho, Toninho São amores que vêm, são amores que vão São amores que vêm, que matam, mas soltam o coração São amores que vêm, são amores que vão São amores que vêm, que matam, mas soltam o coração São amores que vêm, que matam, mas soltam o coração Não dá pra ser feliz com alguém Doninho, Toninho, Toninho São amores que vêm, que matam, mas soltam o coração Não dá pra ser feliz com alguém Mas hoje não faz mais Quem perde é quem trai Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo nunca mais Quem perde é quem trai Quem perde é quem trai Quem perde é quem trai Na batida Na batida No fim não vá Vou cantar a minha história de amor Olha o coração, Carlinho, Beto No fim não vá Você tão perto ao mesmo tempo distante Ninguém botava fé Ninguém botava fé nesse romance Ninguém botava fé nesse romance E quando encontrei você E eu também É o Ponte do Marituba Eu pincito as prime pra você Olha o coração Tu não tá vendo O teu lugar É aqui ao meu lado Olha o coração Tudo errado Você encontrou Éramos dois ali perdendo o tempo Se eu puder Se eu pudesse voltar Naquela noite Eu ia te falar Alô Vem cá Daqui algum tempo A gente vai casar E agora é todo Cibernet Telecom Cibernet Telecom A melhor internet no Pará Vamos dançar com o maestro Aí meu casal Bora ver aqui Vai 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 O casal apaixonado Rafael E a Tamires Alô Tá linda Amar É admirar com o coração Essa é a visão De alguém Que ama Se prepara que vai dançar de tudo É Não sobrepõe a paixão Tão pouco tesão Que encontramos na cama Nenhuma drama de medo de errar Tão pouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Você me chama Tô pronta Vem, Luzé Se me liga Já quero te encontrar És meu tudo És meu bem Querer Como é que é Nem o sol Nem a lua Nem as estrelas Virão como se eu olhar Vou gritar Minha querida Andresa Fabrício Galera do Vinho Que te desejo Você é o meu papo perfeito Você é o meu papo perfeito Você é o meu papo perfeito Olha aí a comitiva A galera do porco doido O presidente Orlando Você é o meu papo perfeito Você é o meu papo perfeito Aí o meu parceiro Teba Na construção de Marituba Um, dois, um, dois, três, nasci Você partiu do coração E se pra todos não quero mais Eu não servia pra você Minha querida Cris Ramos Um beijo menino Agora que já sou O jogo virou Equipe Cabaré Falou DJ Toninho Agora vai sofrer na minha mão Prova do seu desprezo E solidão Com a poderosa Superbis de Viseu Paulo Henrique Paulo Calado Ricardo Mix E meu Meu amigo Tinho Considerado e a sua esposa Ana Cleide aqui DJ Meldi Um exemplo de DJ Mulher No Pará DJ Betinho Equipe Os Piratas Rebelência E as cascas de bala aqui Você partiu do coração E se pra todos não quero mais Não servia pra você E de mundadas não irá E agora, e agora? Agora vejam só O jogo virou Como esse mundo gira Como esse não contou Não contou que pudesse mudar Que viria me amar Acho graça porque não restou Nenhum tiquinho do meu amor Agora vejam só O jogo virou Como esse mundo gira Como esse não contou Tindo 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 Música bacana, bacana Vamos, vem dançando, curtindo a festa Do som que agita a galera Tuxaua com o DJ Daniel Vamos, vem dançando, curtindo a festa Do som que agita a galera Tuxaua com o DJ Daniel E aí? Não perturba, não perturba Os caras de pau de abai, perturba Não perturba, não perturba Os caras de pau de abai, perturba Os caras de pau de abai, perturba Tô precisando de dar um grau no meu cabelo, viu? Eu vou te procurar onde você está Atende o celular, atende o celular Eu vou te procurar onde você está Decolou com o Xibarituba Atende o celular Essa equipe mora aqui no coração do maestro Não perturba, os caras de pau de abai, perturba Não perturba, não perturba Os caras de pau de abai, perturba Viviane Batidão DJ Betinho Isabel É lei Canal Rodrigo Saudade Ele é o DJ de que agora eu vou falar Ele é conhecido no Brasil Vamos nessa dinho que a galera quer dançar Ele é quem faz as paredes tremecer Agita a galera, vamos, Dinho Manda Alô, alô, Toninho Então o que comanda é você Dinho, Dinho Arrepiadinho Dinho, Dinho Agita a galera Alô, Dinho, Toninho Vamos lá, filho É quando a mão lembre Na batida Tudo começou Foi ele quem lançou O é que é de fogo Pop som ele virou Pra conquistar você Ele trabalhou E com muita luta O sucesso alcançou Tudo começou Foi ele quem lançou O é que é de fogo Pop som ele virou Pra conquistar você Ele trabalhou E com muita luta Bora, Paulinho Meu amigo Paulinho Velhos tempos Ele tá aqui com a gente Um abraço pra você Desculpe Com o Betinho E o Juninho DJ Tinho E o Exo Elias Carvalho É do bairro do Amar Da empresa Pop som pra todo Estado do Pará Elias Carvalho É do bairro do Amar Da empresa Pop som pra todo Estado do Pará Ele é... Meu amigo Carlinho Deco Loucos Rael Vidros Estrada da Providência Passagem Deus Proverá A Namindeu A Pará Alô Trimor Começando assim Ele é o original O sinetor e dinamiza Tô mandando esse recado É o Betinho que avisa Ele é o original O sinetor e dinamiza Ele é o original O sinetor e dinamiza Ele mexe com você Pra você balançar Contando aí Betinho Que a galera Cantando rock Amor É o Betinho O povo é que fiziu Do pop som De Belém para o Brasil Ele mexe com você Faz você balançar Contando aí Betinho Que a galera gosta Dá-lhe Betinho Cantando rock Amor Tecno show Tecnoprega Ele é o Betinho que avisa Tecnoprega 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 Pesca 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 Eta Marituba Se liga na viagem Na batida desse som Em comando a galera É o novo pote som DJ Jagu agitando Fazendo você dançar Detonando só as palmas Pra galera não parar Aquela sequência Que marcaram Tivem balançar Com o novo pote som É a galera da balança Chegou para ficar Tocou muito na época Do Tropical Club Aqui em Marituba Mas vou tocar Alô DJ Farias Como é que tá o clima aí? Ó pronto Pote som Só sucesso Agora você vai dançar É o pote som A melhor aparelhagem Do estado do Pará Eu vou tocar uma música Que na época Marcou muito a história Do Tupinambá E quando a gente toca A galera gosta A galera vibra Essa aqui Essa aqui marcou De longe Mãozinha pra cima aí Faz o T Faz o T Tupinambá 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 Tá vindo novidades aí Aguarde Tupinambá Tupinambá Que sempre foi E nunca perdeu Sua majestade Pra ninguém Tupinambá 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 Com o DJ Tinho DJ Toninho É a união Que fazem a força Pra vencer Tupinambá 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 Prepare-se que agora Você vai ver É um privilégio De tocar de novo aqui Pra essa galera De Marituba Sempre teve o carinho Pelo trabalho da gente Desde a época Do Mangueirão do Samba Clube O nosso bar Clube É agora deixa eu ver mais De longe Sede do Apolo Quem lembra De longe Sede do Palmeiras De longe Tropical Clube De longe De longe É o Treme Terra Do Par Isso não são versos tristes São ganchos de palavras De um coração cansado Aí Filote Alô Neto Num instante Acabo tudo Cada um foi pro seu lado Só as lágrimas que teimam Me rolar Eu me entrego em delírios De querer Mas a vida Continua E eu tô tentando Te esquecer Ah A saudade É perfeito Não há dia Que eu não lembre De nós dois Ai meu Deus Eu dava tudo Pra você compreender Que nada faz sentido Sem você A coração Já tem Já tem Já tem Já tem Já tem Se inscreva no canal. 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 Obrigado. Se inscreva no canal. O meu amor. Anderson do Anderson, Técnica e técnico. Técnico. Quero, Técnico. 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 Você quebrou, fez chorar meu coração E eu não posso viver mais assim A pensar em você, me fazendo sofrer Vou conseguir encontrar outro amor Eu sei, vou te esquecer Vai embora daqui, esqueça o meu corpo Esqueça do meu rosto, esqueça o sabor Daquele amor tão louco que a gente viveu E tão cedo acabou DJ Toninho Vai embora daqui, esqueça o meu corpo Esqueça do meu rosto, esqueça o sabor Daquele amor tão louco que a gente viveu E tão cedo acabou Esqueça o quanto por ti eu chorei Por você chorei Imborando para não me abandonar As noites de solidão que passei Esperando em vão ver Minha amiga Fabiana Alô Fabi Vai embora daqui, esqueça o meu corpo Esqueça do meu rosto, esqueça o sabor Daquele amor tão louco que a gente viveu E tão cedo acabou Vai embora daqui, esqueça o meu corpo Esqueça do meu rosto, esqueça o sabor Daquele amor tão louco que a gente viveu E tão cedo acabou Acho que você não vem Ficar sem você não dá Ai amor Não sei o que aconteceu No carro quase louco estou A esperar Uma canção No tocar fita Fita Feito um jogo Fala de nós Feito um jogo Fala de nós A vida passa no segundo O tempo corre sem parar Doninho Eu sei o que aconteceu O carro quase louco Bora lá Dudu Bora Dudu Fala de nós A vida passa no segundo Vai queimar a parada A vida Feito um jogo Fala de nós Fala de nós Fala de nós Eu gosto do jeito que você me ama É só você quem deixa o meu corpo Ai amor Ai como eu adoro Amar você O que sinto por você É puro sentimento Entrego pra você Não quero pagamento Ai como eu adoro Daquele jeito É do jeito que Marituba dá valor É só você que sabe me levar ao prazer É nóis O que dos seus dedos vai ao meu corpo Eu sou toda Tupinambar Tupinambar Adoro tua voz Tua pele Tua cor Adoro esse teu jeito De fazer amor Ai como eu adoro Amar você O maestro Nunca vi Tanta lábia Essa mulher Essa mulher vou te contar É uma coisa séria Amor e a traição me deu E sempre, sempre quis me perder Uma coisa vou dizer É envenenando O teu sorriso Eu até Fiquei confuso Com a história Alô Cíntia Que me contastei Vem amiga Cíntia Um abraço Minheira Sem querer Uma coisa vou dizer O caminho da verdade Até o imenso Devias crer O caminho da verdade Até o desengano De um falso amor Ao lembrar que tu Me deixaste assim Sem ao menos Me dizer adeus É tanto que Já me entendeu Nosso amor Um caso complicado De se entender Caso complicado Que razão E aí Beto Pois as tumbanás Estragam o prazer Toca, 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 toca Bajos Nosso amor Por ali não é grande Um encanto Não imagino amor Porque brigamos Produtora WS Produtora WS Não imagino amor Com ciúmes Ciúmes de mulher Essa mulher Vibrando de amor Por ele Me deixa doida Sem jeito E chorando Para puxar Se você fica com ela Eu vou embora Chorando Chorando Para puxar Se você fica com ela Eu vou embora Chorando Chorando Sozinha Sozinha Se você fica com ela Eu vou embora Triste Pra sempre O amor É a coisa É a coisa mais linda do mundo Se você fica com ela Já vai subir DJ Toninho O homem é bom O homem é espetacular É pra dançar É pra dançar É pra dançar É pra dançar Um, dois, três, assim Despertou em mim um desejo Ai eu vejo A vontade de te encontrar E aí gata E aí gata Quando eu te vejo Fico louco Pra te amar Toninho 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 Não consigo mais conter Os impulsos Dessa paixão Paixão You gotta have yourself a good time Take a look And you just might find Maestro Curtindo e dançando É o melhor som DJ Toninho A mão O altar sonoro Vai subir E se é o treino e terra Tupinandá Vem Vem Curtir e dançar A nova sensação Do estado do Pará Com o DJ Dinho E o DJ Toninho No altar sonoro Tupinandá Tupinandá Já vai subir E o DJ O maestro DJ Toninho Este O povo do Pará Consagrou Consagrou Lembrando dos momentos Que não voltam mais Chegando ao Fuxico Onde te encontrei Agora em minha vida Tudo é capaz No clima do Fuxico Eu me apaixonei Como é que é? O Fuxico é nossa praia Nosso ninho Vem pra cá Na praia do fara O bosqueiro É o meu lugar Nas ondas desse mar Vou outra vez Me apaixonar Foi lá que eu te amei Foi lá que eu te amei O Chico do Pará Vou te encontrar Foi lá que eu te amei O Chico O amor está no ar Foi lá que eu te amei O Chico do Pará Vou te encontrar Foi lá que eu te amei Foi lá que eu te amei O Chico do nosso amor está no ar O Chico do Pará O Chico do Pará O Chico do Pará Não amou para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Saudade Não sente amor por mim Saudade Onde foi buscar a camisa O Chico do Pará É que eu vou te contar Quais as armas tem contra Não vai me bloquear O Chico do Pará É que eu vou te encontrar O Chico do Pará O Chico do Pará Bora todinho, toca Não gostou de mim Nascente amor Me feri e me risca de amor Descoge Uma alimenta No sangue que Já me cansou Agora puxar aquela sequência Daquela época sim Rei da água Varejo e atacado Representante de água mineral Em todo o Pará Ligue nove Oitenta Oitenta e nove Vinte e trinta e seis Pinampal Tento te abraçar Mas você não quer Não sei por que você mudou Nem o seu olhar Nada é igual Te conheci Me trai O meu jeito de amar Mas sempre eu vou lutar Pra te reconquistar Calma que ela vai voltar Ela faz e vai passar Ela só quer brincar de amar Quer separar você de mim Tento te abraçar Tento te abraçar Mas você não quer Não sei por que você mudou Não sei por que você mudou Mas sei por que você mudou Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar É só uma fase Vai passar É uma fase Vai passar Ela só quer brincar de amar Quer separar você de mim Não vai Não vai Não vai Eu não faço Vai passar Ela só quer brincar de amar Quer separar você de mim Não vai Eu quero te encontrar Saber aonde está Você é minha razão Pra viver Eu quero te amar Agora Te peço pra voltar Esse casal velho agora Sofrendo aqui estou Vai Dudu Pelo seu amor A saudade me faz chorar Tudo que eu quero é te amar Um, dois, três, assim Pega o Carlinho Não tem como lembrar aí Relembrar Do Tropical Club A época vai Quando você escutar E não para Nos momentos que passamos juntos Ilusão foi que restou O nosso amor Quando a noite chegar DJ Silvinho a tocar Sinto que estou com você Vai DJ Beto pra cima Sinto que estou tentando parar Guerreira Uma emoção É o som do meu amor A saudade só aumenta Quando eu escutar Guerreira Um poder tão no parar Guerreira Uma emoção É o som do meu amor A saudade só aumenta Quando eu escutar Guerreira Um poder tão no parar Eu necessito que entenda De uma vez O amor que sinto é imenso e verdadeiro Só dessa vez Só aquelas marcantes Vai Pense em mim Isso aí só de manhã daqui Pense em verás Não acabará É Tenho certeza que teus olhos Falam pra mim Já já o Maiguno vai doidar Meus pensamentos Não dependem de meu corpo Já? Já tá na hora? Só dessa vez Pense em mim Alô DJ Toninho Pense verás No acabar Uhul Uhul Mas Essa é a realidade Tanto tempo se vai Eu só vejo nós dois Bora DJ Reconheço que fui Com o calma Fica 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 comigo agora Jamais me diga Vou embora Pois eu necessito Dos teus carinhos Você é tudo O que precisa Uma música dessa Passa um filme Fica sem medo Entenda Mesmo que o mundo Seja contra Deixa a parede Isso não faz sentido Escute o que Vim aqui Vim aqui Para Carrinho Faz o T Tupinambá Tupinambá Faz o T Vai Pra relembrar Um, dois, três, assim É o meu amor Que vai tocar Tupinambá DJ Dinho E o maestro É quem vai comandar Já tô aqui Tupinambá 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 Vou curtir Dança sem parar Na batizar Batizar Do meu amor Vou me entregar É o novo Tupinambá É o novo Tupinambá DJ Dinho vai voltar Como é que é? Com o novo Tupinambá DJ Toninho vai detonar Com o novo Tupinambá Com o novo Tupinambá DJ Dinho vai voltar Com o novo Tupinambá Eu vou Dançar Sem parar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não deixe seu impulso se precipitar Dizer palavras vazias demais Nem sua emoção descer o seu pensar Não vale a pena você se calar Ninguém fere sem se ferir Meu bem, só quero te ver feliz Só que a emoção me deixe se levar Não vale a pena você se calar Juntos nesse som vamos viajar Na ponte aérea pra Belém do Pará Belém do Pará E vai no solo Vai no solo, filho Alô! Convelhência do Cowboy Shoppe 86 Espero um dia poder te encontrar E reviver aquele amor que não pude estudar Onde estás estou a procurar Esse alguém que dê carinho e viva pra amar Sem ser o luar As estrelas vão me guiar Vou te encontrar Onde você está Porque não vem me ver Volta pro maninho O mundo é o caminho Sempre esperei Pelo teu carinho Pelo teu carinho Estou a te buscar Será que vai me perdoar? Você me deixou E meias dúvidas liguei Espero que um dia você possa me notar Estou à sua volta Só você não me nota Será que é amor Onde ele chegar Onde ele chegar Ah, isso Me juro Sem ser o luar As estrelas vão me guiar Vou te encontrar Curta Compartilhe Ative o sininho E se inscreva no canal Canal Rodrigo Saudade